Pessoal, tudo bom? Sou o professor João Brasil, bem-vindos à nossa aula de matemática. Antes da gente começar, vou deixar um convite para você curtir minha página no Facebook, junto com o professor, o professor Bruno, que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, Descomplicando Exatas, dicas das matérias exatas para você que está aí estudando para as suas provas. Curta lá e fique por dentro de tudo que a gente tem para ajudar você aí. Maravilha? Bom, a gente vai dar sequência ao nosso empolgante estudo, a nossa série aqui, em nossa minissérie, em alguns capítulos, sobre funções. Hoje nós vamos entrar no primeiro tipo de função específico, a função afim. Então, hoje é uma aula que a teoria dela é um pouquinho mais curta que as demais aulas, mas a gente vai valorizar um pouco mais a parte de exercícios, que é onde estão as diferentes aplicações que vão aparecer na sua prova, para você se familiarizar como que essa função afim aparece nas provas que você vai prestar. Ok? Então, vamos começar? Só se for agora. Função afim, ela tem outros nomes, que eu particularmente gosto mais, mas função afim, função do primeiro grau ou função linear, dizem a mesma coisa. Então, de repente você pega o edital da sua prova, tem lá função afim e no outro tem função do primeiro grau. Se você achar que são assuntos diferentes, relaxa, são exatamente a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, função afim, primeiro grau ou linear, qual que é a forma geral dela, pessoal? Então, a partir de agora, é importante salientar isso. A gente vai estudar funções que vão ter um determinado formato. Então, função afim, depois a gente vai ver a função do segundo grau, depois você vai poder estudar aí função modular, outros tipos de funções. Então, a partir de agora, cada função vai ter um formato específico. Quer dizer que toda função que esteja naquele formato vai ser uma função afim, uma função quadrática, enfim. Ok? Grava bem isso agora. Então, essa forma geral que eu passar é a forma geral para qualquer função afim. Qualquer função que não tem essa forma geral não é função afim. Ok? Então, vamos lá. A forma geral de uma função afim, pessoal, é a seguinte. f de x é igual a ax mais b. Ok? Aonde a é o meu coeficiente angular e b é o meu coeficiente linear. Qual que é o domínio da minha função afim? O domínio da minha função afim é o conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Bom, então essa é a definição básica do que é uma função afim. Maravilha? Então, vamos começar a estudar algumas particularidades. A primeira delas é o gráfico da função afim, pessoal. Eu vou mostrar um gráfico genérico, tá? Ele pode ter outros formatos que a gente vai ver aqui ao longo da aula. Novamente, y e x. Pessoal, o gráfico de uma função afim, gravem isso, tá? Eu vou escrever em letras garrafais aqui para vocês nem esquecerem. Ele é uma reta. Ah, então toda função afim, o gráfico é uma reta. Toda. Sem exceção. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar uma reta genérica, tá? Pronto. Esse é o gráfico de uma função afim. Bom, o que é importante a gente notar aqui? Alguns pontos chaves. O primeiro deles é esse ponto aqui, pessoal. É o zero da minha função. Certo? Então, aqui é o... A gente já viu que é zero e raiz, zero ou raiz da função. Lembrando que é o ponto, é o valor de x, aonde a função é zero. Então, eu vou colocar x, r, que é x raiz e zero. E aqui, pessoal, é o ponto onde corta o eixo das ordenadas. Ela vai ser zero. E agora é importante, aqui que eu vou começar a passar algumas dicas para vocês. A função tem esse formato aqui. Então, aqui é onde o x é zero. Vamos calcular o f de zero, pessoal. f de zero vai ser a vezes zero mais b. Isso aqui dá zero, que dá igual a b. Então, esse ponto, pessoal, ele é sempre zero e b. E o x, r, pessoal, o x, r é só calcular a função igual a zero. Lembra que para achar o zero, eu pego a função e igualo a zero. Então, vai ficar ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, aqui o meu x, r, pessoal, eu vou chamar de menos b sobre a. Então, são os dois pontos notáveis. Então, veja bem, se eu bato o olho no gráfico de uma função, eu já consigo saber aonde ela cruza o eixo y. É o valor do b, o valor que está sozinho. Aí você pergunta, João, mas e se não tiver valor nenhum? Se não tiver valor nenhum, o valor nenhum é zero. Então, ela cruzaria no zero, ok? E para achar a raiz, lembrando, eu vou igualar a minha função, a expressão da minha função, a zero. Eu resolvo a equação e acho qual é o valor de x que faz com que a minha função seja zero, que é esse ponto aqui. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai dar sequência, que é o estudo da nossa função afim, vendo como que eu vou determinar a minha função a partir de um gráfico, tá? Então, eu vou desenhar um gráfico aqui. E isso é uma coisa, pessoal, que nas provas que você presta costuma aparecer bastante. Então, eles fornecem aí um gráfico e você tem que achar a função. Ou você tem que achar a função para fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou ensinar a você que você vai tirar isso aqui com o pé nas costas, ok? Então, eu vou falar que aqui é o menos 2 e aqui é 4, ok? Beleza. Bom, pessoal, a regra é o seguinte. Para eu achar o gráfico de uma função afim, bastam quaisquer dois pontos. Então, se eu tiver quaisquer dois pontos, eu acho o gráfico de uma função afim. Se eu tiver esses pontos específicos aqui, ainda fica um pouquinho mais fácil. Mas, eu consigo achar com quaisquer dois pontos, ok? Como que eu vou achar com quaisquer dois pontos? Eu vou fazer aqui com esses pontos, depois eu vou mostrar a particularidade deles. Mas, basicamente, é o seguinte. Vamos achar que ponto que é esse aqui. Esse aqui é o ponto A4? Não, é o ponto X igual a 0, Y igual a 4. Esse ponto aqui é o X igual a menos 2 e Y igual a 0. Beleza. Eu sei que a minha função tem esse formato aqui, certo? AX mais B. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que, simplesmente, achar o valor de A e B, ok? Bom, eu vou ensinar um jeito bastante fácil. Então, se eu tenho dois pontos, eu vou calcular o A da seguinte maneira. O meu A é ΔY sobre ΔX. Como assim? Ele vai ser a diferença de valores de Y sobre a diferença de valores de X dos pontos que eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto 0 e 4 e o ponto menos 2 e 0. Então, vamos fazer o ΔY? O que é ΔY? É o Y desse ponto menos o Y desse ponto. Então, 4 menos 0. Dividido pela diferença de X. É o X desse ponto menos o X desse aqui, que é 0 menos menos 2. Então, aqui vai ficar 4 sobre 0 mais 2, que é 2, que é igual a 2. Já achei o A. Então, a minha função agora, f de X, ela está igual a 2X mais B. Tem que achar o B. O que eu faço para achar o B, pessoal? Muito simples. Pego qualquer um desses pontos aqui, substituo aqui e acho o B. Por exemplo, quando f de menos 2 é igual a 0, ele falou para mim aqui, certo? f de menos 2, ou seja, quando X é igual a menos 2, a função vale 0. Então, quer dizer que 2 vezes menos 2 mais B é igual a 0. Aqui ficou menos 4 mais B é igual a 0. Portanto, B é igual a 4. E aí, achei que a minha função aqui vale f de X é igual a 2X mais 4. Com 2 pontos, eu determinei o gráfico da minha função. Desculpa, com o gráfico da função e 2 pontos, eu determinei a expressão da minha função. Ok, pessoal? O que eu falei que seria um pouco mais fácil? Se ele me der o ponto que cruza o eixo Y, eu já sei de cara que esse ponto vale 0 e B. Ou seja, aqui eu já poderia tirar de cara que o B vale 4. Aí era só eu substituir aqui na expressão o B, pegava o outro ponto, substituir aqui e acharia o A. Daria na mesa. Mas eu acho melhor você aprender esse método. Por quê? Porque ele serve para quaisquer pontos. Porque de repente na sua prova não vai aparecer esse ponto específico aqui. Vai aparecer pontos genéricos. Com esse método que eu acabei de ensinar para você, você vai conseguir fazer, achar a expressão da função para quaisquer ponto que o exercício te dê. Ok? Bom, vamos estudar agora quando a função é crescente ou quando ela é decrescente. Bom, como é que uma função afim ela vai ser crescente? Então eu vou fazer aqui dois gráficos. Ok? Então eu vou fazer um gráfico genérico aqui, que é esse e esse é outro. Pessoal, só de lá para os gráficos, vocês já perceberam qual cresce e qual decresce, certo? Aqui a da esquerda é a função que cresce, a da direita que decresce. Ok? Bom, então e o que determina isso, pessoal? É um numerozinho. A função ela vai ser crescente quando o A for positivo e decrescente quando o A for negativo. Qual A? O A dá a lei de formação da função. F de X igual a AX mais B. Então, por exemplo, pessoal, se eu tiver uma função assim, F de X igual a 2X menos 1. Quem que é o A? O A é 2. 2 é positiva, ela é crescente. F de X é igual a menos X mais 2. Quem que é o A? O A está aqui, ó, menos 1. Menos 1 é decrescente, quer dizer, menos 1 é negativo, então a função ela é decrescente. Então para saber se a função é crescente ou decrescente, basta olhar o número que multiplica o X. Se ele é positivo, a função cresce. Se ele é negativo, a função decresce. Tranquilo, pessoal? E estudo dos sinais? O que é fazer estudo dos sinais? Estudo dos sinais, pessoal, é muito importante a gente descobrir em quais intervalos de X a função é positiva ou negativa. Então para eu fazer o estudo dos sinais, eu tenho que saber fazer o quê? Calcular a raiz da função e saber se a função é crescente ou decrescente. Bom, calcular a raiz ou zero da função, você já sabe. Basta igualar a expressão da função a zero e achar qual é o valor de X que faz com que aquela expressão seja zero. Em resumo, é resolver uma equação. Expressão da função igual a zero. E se ela é crescente ou decrescente, você acabou de ver aqui. Se o A for positivo, ela é crescente. Se for negativo, ela é decrescente. Então quando a gente estuda o sistema de função, a gente vai estudar da seguinte forma. Eu vou desenhar só o eixo X. Vocês vão ver que o Y para isso aqui não me interessa. Por quê, pessoal? Vamos ver. O Y estaria aqui, certo? Então tudo que está para cima do eixo X, quer dizer que a função é positiva. Tudo que está para baixo, quer dizer que a função é negativa. Certo? Bom, maravilha. Então se o A for positivo, então A positivo vai fazer uma reta assim. E o A negativo vai fazer uma reta assim. Ok? Bom, e aí pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho a minha raiz aqui, certo? Vamos olhar aqui para todos esses pontos aqui. A minha função está positiva, certo? Está para cima do eixo X. E aqui para baixo, ela está negativa. O que quer dizer com isso, pessoal? O que quer fazer o estudo dos sinais dessa função? É eu escrever assim, que a minha função... Eu vou chamar aqui de X da raiz, ok? E zero. A minha função, ela vai ser positiva se o X for maior ou igual ao X da raiz. E ela vai ser negativa se o X for menor que o X da raiz. Está claro, pessoal? Vamos ver, se o X é maior que o X da raiz, a função é positiva. Se ele é menor, ela é negativa. Tranquilo. E para a função decrescente? Bom, eu vejo que ela é positiva aqui. E aqui ela é negativa. Certo? E aqui é o meu X da raiz e zero. E agora? Agora mudou um pouquinho a figura, né, pessoal? Porque, se eu olhar bem, a minha função é positiva quando o X, ele é menor que o X da raiz. E ela é negativa quando o X é maior que o X da raiz. Então, estudar os sinais é achar quais são os intervalos de X que fazem com que a função seja positiva ou negativa. Isso é estudar o sinal da função. Ok? Então, com o estudo dos sinais, a gente fala, olha, se o X é maior que 1, a função é positiva. Se ela é menor do que 1, ela é negativa. Assim por diante. Isso nos exercícios, isso é muito útil. Às vezes, isso aparece mascarado, fantasiado no enunciado, e você vai ter que fazer esse estudo dos sinais. Dificilmente vai aparecer um exercício falando assim, olha, faça o estudo dos sinais da função. Não, ele vai dar algum problema e vai falar, determine para quais valores de X determinada grandeza é positiva. Está aqui, função positiva, estudo dos sinais. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, a gente vai começar a nossa série de exercícios agora, para você pôr em prática tudo o que você aprendeu de função a fim. O exercício aqui da Consul Planck diz o seguinte, seja o gráfico de uma função do primeiro grau. E aí ele exibe o gráfico para você aí. Ele pergunta o seguinte, qual dos pontos a seguir pertence ao gráfico dessa função? Então, pessoal, minha sugestão para você é que você pause o seu vídeo, tente fazer com o que você viu na aula de hoje, depois venha conferir a resposta aqui comigo. Tranquilo? Vai lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Bom, o primeiro que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que achar o quê? A expressão, a lei de formação da minha função. Como? Com o gráfico. Por isso que a gente viu lá como achar a expressão de uma função com o gráfico. E o que ele me deu aqui? Ele me deu dois pontos desse gráfico, pessoal. Ele me deu esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse ponto aqui, pessoal, é x igual a 1 e y igual a 7. É o ponto 1, 7. E esse ponto aqui, pessoal, é o ponto menos 1, 3. Certo? x igual a menos 1 e y igual a 3. Bom, eu sei que a minha função ela é do tipo ax mais b. Como é que eu acho o A mesmo, pessoal? O A, eu vou fazer delta y sobre delta x. Certo? Vou pegar o y do ponto de cima, fazer menos o ponto de baixo. Vou fazer o x do ponto de cima menos o x do ponto de baixo. Importante, pessoal. A ordem, ela importa muito. Então, se eu comecei por esse ponto, eu tenho que fazer y dele menos y desse, x desse menos x desse. Não posso fazer o x desse menos o desse aqui com o y invertido. Senão, vai dar problema. Então, se eu peguei o y desse ponto, e depois eu pego o y desse, então é o y do ponto de cima menos o de baixo, o x do de cima menos o x do de baixo. Ok? Tem que respeitar essa ordem aí. Bom, aqui vai ficar 4. 1 menos menos 1 é mais 1, fica 2. 4 sobre 2, deu 2. Então, aqui eu já achei que o meu y é igual a x mais b igual a 2x mais b. Então, vamos escrever aqui. Abri um slide em branco aqui. f de x é igual a 2x mais b. Tem que achar o b. O que eu faço agora, pessoal? Vamos lembrar da aula. Eu vou pegar um ponto da minha função. Vou pegar, por exemplo, o 1 e o 7. E vou substituir na função para achar o b. Então, eu sei que o f de 1 é igual a 7. Se eu trocar o x por 1, vai dar 7. Então, 2 vezes 1 mais b é igual a 7. 2 mais b é igual a 7. b é igual a 7 menos 2 que é igual a 5. Portanto, a minha função ficou f de x é igual a 2x mais 5, pessoal. Ok? Bom, agora ele perguntou o seguinte. Quais pontos aqui pertencem ao gráfico dessa função? Vou ter que testar 1 por 1, pessoal. Menos 2 e 0, 0 e 4, 2 e 10 e 3 e 11. Vamos lá, então? Então, vou calcular o f de menos 2, que é o primeiro. Vai dar 2 vezes menos 2 mais 5, que é menos 4 mais 5, que é 1. Lá, ele falou que é menos 2 e 0. Então, o y... Opa, aqui já avancei um pouquinho. Teria que ser 0. Lá, ele deu o que deu, deu o resultado 1. Então, o a não é. O próximo, eu vou calcular o f de 0. E ele me falou que tem que ser igual a 4. f de 0 é 2 vezes 0 mais 5, que é 0 mais 5, que é 5. Logo, ela também está incorreta. Vou calcular agora o f de 2. que ele me disse que tem que dar 10. 2 vezes 2 mais 5. 4 mais 5, que é igual a 9. Ele disse que tem que dar 10, então também vou descartar. Só sobrou a última, mas a gente vai calcular para conferir se está tudo certinho. f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 5, que é igual a 6 mais 5, que é igual a 11. f de 3 é igual a 11, exatamente o ponto que ele deu, alternativa D, pessoal. Tranquilo? Exercício fácil para a gente achar a expressão de uma função através do gráfico. Vamos para o próximo exercício, da FUNCAB, que diz o seguinte. O batalhão de polícia militar ambiental da PMS contava com o efetivo de 30 policiais em 1987. Em 2012, contava com o efetivo de 180 policiais. Supondo linear a taxa de crescimento do efetivo de policiais no batalhão de polícia militar ambiental nos últimos 25 anos e que a mesma taxa de crescimento permanecerá constante nos próximos 5 anos, o número total de policiais no batalhão de polícia militar ambiental ao final desses 5 anos será D. Vamos lá, pessoal. Pausem o seu vídeo, tentem resolver, depois venham ver a resposta aqui comigo. Vamos lá, então, pessoal. Bom, importante destacar algumas coisas aqui. Vamos lá, que tem bastante informação. Primeira delas. Então, ele tinha 30 policiais em 87. Em 2012, ele tinha 180. E importante, ele falou que a taxa de crescimento é linear. O que é linear, pessoal? Linear é que cresce linearmente, pasme, eu sei que isso é bastante óbvio, mas quer dizer que o gráfico é uma reta. Lembra? Função afim é a função linear. Então, quer dizer que se eu colocar todos esses efetivos policiais em função dos anos, vou colocar aqui número de PMs policiais e aqui os anos, isso daqui é uma reta, é linear. Não é exponencial, não é quadrático, não é nada. Então, com isso, eu consigo obter uma função que me dá o número de policiais em função do ano. Certo? E quais são os pontos que ele me deu, pessoal? Ele me deu aqui que em 1987, eu tenho 30 policiais. Assim como ele me deu aqui em 2012, eu tinha 180. Certo? Vou ter que achar a expressão. Vamos lá, eu tenho dois pontos. Quem que eu vou ter que achar? O meu A e o meu B. Então, F de X é igual a X mais B. Vocês vão sonhar comigo falando F de X é igual a X mais B. Vocês não vão esquecer nunca mais que função do primeiro grau tem esse formato. A é igual o quê, pessoal? Delta Y sobre delta X. O delta Y vai ser 180 menos 30 dividido por 2012 menos 1987. Ele já deu a dica aqui, nos últimos 25 anos. Então, a diferença é 25. Mas se eu não lembrar, posso fazer a conta. 2012 menos 1,987 dá 25 anos. Isso aqui vai ficar igual a 150 dividido por 25. Cheguei que o A é igual a 6. Achei o A, tenho que agora achar o B. Então, F de X igual a 6X mais B. E aí, eu sei que quando o X é igual a 2012, o efetivo policial é 180. Então, o F de 2012, então 6 vezes 2012 mais B é igual a 180. Se eu fizer a conta aqui, pessoal, eu vou chegar aqui o B vai ser igual a menos 11.892. Ok? Aqui vai dar, essa conta dá 12.072. Se eu fizer a diferença, eu vou chegar nessa resposta. Ok? Então, a minha função, pessoal, ela é F de X igual a 6X menos 11.892. Qual foi a pergunta que ele fez, pessoal? Ele quer o número total de policial ao final desses 5 anos. Se em 2012 ele contava com 180, ele quer saber em 2017. Então, a gente vai chegar aqui a calcular o F de 2017. Calculando 6 vezes 2017 menos 11.892. Vou chegar que isso aqui vai valer 12.102 menos 11.892, que vai ser igual a 210 policiais. A minha alternativa B. B do coeficiente que a gente achou agora no final. Tranquilo, pessoal? Exercício sem grandes dificuldades, um pouquinho trabalhoso, mas aplicando os conceitos tranquilos que nós vimos na aula de hoje. O próximo é da da CESP, de 2013, que diz o seguinte. Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho celular ao empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do minuto de cada ligação para qualquer telefone é de 15 centavos. Nessa situação, considerando que a empresa tenha estabelecido um limite de R$ 200,00 e que, após o trabalho desse limite, o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a seguir. Se nos primeiros 10 dias o tempo total das ligações do empregado tiver sido de 15 horas, então, sem pagar adicional, ele disporá de mais tempo de um terço do limite estabelecido pela empresa. Certo ou errado? A gente sabe que a CESP, em muitas provas, ela tem questões assim, porque a gente tem que julgar se o item é certo ou errado. E outro item é, se ao final da missão o tempo total de suas ligações se for de 20 horas, o empregado não pagará excedente. Embora esse exercício seja possível resolver sem função, o conceito básico dele é uma função de primeiro grau. Pausem aí o vídeo, pessoal, tentem fazer, depois venham ver a resposta aqui comigo. Vamos lá, então, pessoal? Bom, então é o seguinte. Ele falou que a empresa X disponibilizou um aparelho e que o custo da ligação para qualquer telefone é 15 centavos. Então, qual que é o custo, pessoal? Ou seja, ele é o custo do minuto de cada ligação. Então, o custo em função do minuto vai ser 0,15 vezes X, onde X é o minuto. O custo X é igual a minuto, ok? Maravilha. Então, ele falou que ele usou 15 horas. Bom, 15 horas eu não posso calcular em horas, porque o X é minuto, então tem que calcular em minutos. Então, 15 horas, pessoal, vai ser igual a 15 vezes 60, que é igual a 900 minutos. Então, ele quer que eu calcule o custo de 900. Vai ser 0,15 vezes 900, certo? Que vai dar aqui mais ou menos, vamos fazer a conta aqui em cima, 0,900, baixo os dois zeros, fica 5, bem 4. E aqui vai ficar 0,9, 45, bem 4, 13, 1, 2. R$ 135, ok? É o quanto ele vai pagar. Ele falou que ele vai dispor de mais de um terço do limite que a empresa estabeleceu. Bom, se o limite é R$ 200 e ele gastou R$ 135, vai sobrar quanto para ele, a diferença? Que é R$ 65. Mais de um terço. Quanto que é um terço de R$ 200? R$ 200 dividido por 3, pessoal, dá R$ 66,666, assim. No caso, em dinheiro, R$ 66,67. Quer dizer que se ele falar 15 horas, vai sobrar R$ 65, que é menor do que um terço. Então, ele não vai dispor de mais de um terço. Então, esse item está errado. Vamos para o segundo item. Se ao final da missão o tempo total de suas ligações for de 20 horas, o empregado não pagará excedente. Bom, 20 horas, pessoal, vai ser igual a 20 vezes 60, que é igual a 1.200 minutos. Eu tenho que calcular agora o quê? O C de 1.200. Vai ser igual a 0,15 vezes 1.200, que dá R$ 180. R$ 180 está abaixo do limite da empresa. Então, ele não vai pagar excedente mesmo. Essa afirmativa está certa. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai agora para o último exercício da aula de hoje, que é um exercício da Carlos Chagas. Diz o seguinte, Curiosamente, após uma madrugada chuvosa, observou-se que, no período das 9 às 18, a variação da temperatura em uma cidade decresceu linearmente. Se nesse dia, às 9 horas, os termômetros marcavam 32 graus e, às 18 horas, 20 graus, então, às 12 horas, a temperatura era D. Vamos lá, pessoal. Pausem o vídeo aí, tentem fazer, depois venham ver a resposta aqui comigo. Vamos lá, então, pessoal? Bom, ele deu vários dados para a gente aqui, que vão definir o formato das nossas funções, da nossa função, no caso. Ele falou que, no período das 9 às 18, ela decresceu linearmente. Então, às 9 horas, os termômetros marcavam 32 graus e, às 18 horas, eles marcavam 20 graus. Então, ele deu dois pontos aqui, certo? E ele falou que ela decresceu linearmente. Linearmente é a chave. Por quê? Mostra que, se eu colocar num gráfico essas temperaturas, a curva obtida vai ser uma reta. Então, eu vou esquematizar aqui, mais ou menos, ok? Então, ele vai estar aqui, ó. Que vai ser, mais ou menos, o seguinte, pessoal. Então, ele me disse que, às 9 horas, marcava 32 graus. E, às 18 horas, marcava 20 graus. Bom, eu vou ter que achar a expressão para essa reta, pessoal. Porque, se ele quer saber, às 12 horas, que é um valor que está aqui, mais ou menos, não no meio, mas ele é intermediário ao 9 e ao 18, eu vou ter que achar a expressão da reta para depois calcular para 18. Porque, com a função, lembra, eu calculo o valor dela para qualquer ponto de x, que, no caso, meu x aqui é o número de horas. Ok? Bom, então vamos lá. f de x igual a x mais b. Quem que é o a? O a é delta y sobre delta x. Então, eu vou fazer esse ponto aqui menos esse, ok? Então, o y desse daqui é 20 menos 32 e o x é 18 menos 9. Isso aqui vai dar menos 12 sobre 9. Se eu dividir por 3, dá menos 4 terços. Ok? Agora, eu vou ter que achar quanto vale o b. Eu vou abrir um slide em branco para a gente aqui, para a gente fazer. Então, f de x é igual a menos 4 terços de x mais b. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, pessoal. Por exemplo, o ponto 18 e 20. Ok? Então, quando x é 18, o y é 20. Ou melhor, vamos pegar o 9 e a gente vai fazer menos conta. Quando é 9, o y vale 32. Então, 32, f de 9 é igual a 32. 32 é igual a menos 4 terços de 9 mais b. Então, 32 aqui vai ser igual a menos 12 mais b. b vai ser igual a 32 mais 12 igual a 44. Então, a minha função, pessoal, fica o f de x igual a menos 4 terços de x mais 44. E ele quer saber a temperatura às 12 horas. Ele quer colocar o f de 12 menos 4 terços de 12 mais 44. Ok? Então, aqui, eu vou simplificar. O 3 com 12 fica 4. Vai ficar menos 16 mais 44. portanto, o f de 12, que é a temperatura às 12 horas, vai ficar 28 graus Celsius, que é a minha alternativa E. Certo, pessoal? Então, assim, a gente finaliza aqui o conteúdo de função a fim. Ficou alguma dúvida? Volta o seu vídeo, revê a parte teórica, revê tudo o que a gente viu de função a fim, os exemplos e os exercícios. É importante que você consiga fazer esses exercícios sozinho. Então, se você puder refazê-los, mesmo depois de ter visto, ver se você consegue, vai ajudar bastante a você ver se você conseguiu fixar o conteúdo. Maravilha, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima aula. Tchau.